Olá, eu sou a Nubia Silva, jornalista, comunicadora, estou passando por aqui para chamar a sua atenção. É sobre exercer a cidadania do voto. Não deixe que outra pessoa decida por você. Lembre-se que o direito a votar, ele foi uma conquista, foi algo que conseguimos a duras penas. No caso de nós mulheres, por tantos e tantos anos em que não tivemos direitos igualitários e nem temos, mesmo nos dias de hoje, para que nós pudéssemos votar. A gente sabe que houve uma grande revolução, vidas foram perdidas, mulheres foram mortas. Então, vocês homens, nós mulheres, chama a atenção para que no próximo dia 6 de outubro vocês exerçam a cidadania do voto e não deixe ninguém decidir sobre os nossos governantes. escolha, vá lá, vá na urna e escolha o seu governante.